MÚSICA Fala aí meus queridos! Fala aí meu irmão, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, conforme prometido. Na semana passada eu falei que eu iria elaborar um vídeo falando o que eu estudei de guitarra e como eu estudei. É claro que em um vídeo fica um pouco complicado devido ao seu tempo para passar exatamente tudo que eu estudei, mas eu posso dar um preview para você que tenho certeza que você vai gostar muito. Na minha época de guitarra era muito complicado, pois não tinha internet, não tinha auxílio a backing tracks, ou seja, era muito complicado. Gravações era só estúdios, porque em casa a gente não tinha gravadores, porque naquela época era gravador de rolo e era bem complicado. Equipamento digital, mesas, placas, era uma coisa assim que a gente não conhecia. e não tinha computador, não tinha nada, hoje vocês tem um grande acesso e eu também tenho. Então ficou muito mais simples. Então imagine, não tinha como pegar um backing track, não tinha como fazer nada. A gente estudava com a guitarra no seco e às vezes tinha que pegar um amigo ou meu pai fazendo uma base para eu improvisar e às vezes não tinha nem como recorrer a expandir mais o conhecimento, né? Porque às vezes não tinha grana, às vezes fazia aula e com quem que ia fazer a aula, né? Que o conhecimento era limitado, né? Então eu comecei a estudar videoaulas. Foi uma jogada que me ajudou muito. Então eu estudei videoaulas do Paul Gilbert, do Malmsteen, Vinnie Moore, quem mais? Os que eu me lembro foi o grande Paul Gilbert. Foi uma das videoaulas que eu estudei mais. Então dá uma sacada nesse vídeo. O legal desse vídeo é que aparece uma tablatura na tela. Só que quando eu comecei a tocar, era fita VHS, então era bem complexo assistir isso daí, né? Porque a imagem estava toda distorcida. Hoje no YouTube você acha. Então essa foi uma das videoaulas que eu tirei do começo ao fim. É... A minha meta era fazer igual a execução do Paul Gilbert. Então ele começou lá com um exercício lá na casa, lá 12, 13, 15 e 12 na corda número 1. Então ele fazia aquela repetição, aquela repetição e eu... Eu não sabia, também não entendia muito o inglês ali, o que que ele estava falando. Mas eu não me importava com isso. Eu pensava assim, não, eu tenho que fazer igual a ele, né? A parte técnica. E eu ficava horas e horas até conseguir dar play ali e fazer junto com ele. Então essa foi uma videoaula que eu tirei toda. Me ajudou muito. Uma outra videoaula que eu estudei muito foi essa do frangambale. Essa do frangambale foi ali que eu comecei a adquirir a técnica que eu tenho hoje. Que é a técnica do sweep picking. Onde eu utilizo tanto nas escalas e, é claro, nos arpejos. Me ajudou muito porque a hora que chega nessa videoaula ele começa a passar os modos gregos. Na verdade ele fazia o júnior. Então ele passava só a palhetada. Pra baixo, pra cima, pra baixo, pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra baixo. Então era a forma que ele utilizava subindo a escala. E na sua volta, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima, pra cima. E eu acabei estudando dessa forma. Eu achei muito mais prático. Então eu estava alinhando duas videoaulas. Tanto a do Paul Gilbert quanto essa do frangambale. Depois um amigo do meu pai chegou lá com uma fita VHS. Que era cópia da cópia da copiada. Então a imagem era horrível. Que foi essa videoaula do Vinnie Moore. Aonde ele passava esses exercícios de forma horizontal. Foi uma ideia muito interessante. Aonde eu pude expandir mais a minha técnica. Só que até ali eu não sabia nada. Não sabia como utilizar. Aonde utilizar isso. Mas a minha preocupação naquele começo dos meus estudos. Sempre foi fazer a execução igual aos guitarristas que eu gostava. Porque eu pensava assim. Pô se ele faz é legal né. Então eu fazia exatamente como estava no vídeo. E até consegui exatamente igual. Depois de uma videoaula que eu estudei muito. Foi essa videoaula do Malmsteen. Você pode fazer isso muito lentamente. Ele vai... Essa videoaula do Malmsteen foi uma coisa muito complicada. Porque ele fazia as coisas rápidas. Quando ele falava slow tempo. Era muito complicado. Porque ele ia tocar devagar. Mas ele tocava numa velocidade que eu não conseguia nem acompanhar. E eu não tinha nada para baixar a velocidade. Olha eu tinha que pegar a primeira nota. Olhar. Anotar. Dar um pause. Anotar. Meu foi muito complicado. Às vezes eu anotava coisa errada. Estudava errado também. Mas... Ele fazendo aqueles arpejos. Aquelas coisas assim rápidas. Eu falei. Meu Deus. Porque na época não tinha um livrinho. Porque eram cópias né. Era... Então... Hoje né. Tem os livrinhos. PDF. Mas na minha época não vinha o livrinho né. Então você não tinha como estudar aquilo. Então foi bem complicado esse começo. Mas eu consegui pegar muitas ideias dessa videoaula. Depois com o passar do tempo. É... A internet. As coisas. Os amigos. Que tinham grana. Que viajavam. E tudo mais. Começavam a trazer o material. E tinha a parada do livrinho. Daí eu falava. Nossa senhora. E os caras não queriam emprestar né. Era muito complicado. Mas às vezes ali. Tanto que eu enchi o saco. Os caras emprestavam. Tiravam xerox. Daí eu falei. Nossa. Ali eu estava exatamente como as coisas eram. E daí foi ali que eu estudei muito. Depois com o passar do tempo. É... Eu vi que eu estava muito mecânico. Eu quase não fazia band na guitarra. Eu era rápido. Eu era técnico. Mas se alguém fizesse uma base. Alguma coisa. Eu não sabia fazer nada. Eu só sabia fazer aquele lance. E eu queria. Tocar que nem o Satriani. Que nem o Steve Vai. E um dia. É... Eu consegui umas. Tablaturas né. Do Joe Satriani. E... Na verdade. Antes disso. Eu fui para uma Expo Music. E tinha o songbook original do Satriani. Que custava 100 dólares. Era uma fortuna. Era... Era uma puta grana. Assim. Era uma coisa assim. Que meu pai. Para ganhar esses 100 dólares. A gente. Sei lá. Que moeda. Que era na época. Meu. A gente enchia o carrinho de supermercado. E era muito complicado. E eu sempre tive muita pena do meu pai. Sempre fui muito cuidadoso com esse lance. De grana né. Então. Chegou. Olha aqui. Nossa. Eu vi aquele songbook. De Surf with the Alien. Quando eu abri aquele songbook. Eu vi aquele enxame de tablatura. Que eu não sabia nem o nome daquilo. Com um monte de sinal. E partitura. E meu pai falou. Eu vou levar. E eu falei. Não pai. Não leve. Eu não sei nem por onde começar. Não sei ler. Não sei nada disso. E... Até que eu... Ele não levou. Porque eu falei. Não era. Mas ele tava. Relutante. Ele queria levar. Que eu. Queria que eu tocasse. Que nem o Satriani né. Depois. Passou um tempo. Eu consegui uns xerox. Assim. Nossa. Um calha massa. Assim. Eu devo ter até hoje. E... Deixa eu procurar. Achei aqui ó. Daí. Daí. Olha só. As músicas. One big hush. Fly on the dream. Ou seja. Esse cara. Na minha época. Não tinha nem. Como eu falei. Era muito difícil comprar. E quando era. Era muito. Muito caro. E daí. Eu consegui todas. Isso daqui. O xerox. Eu lembro que eu fui com meu pai. E o cara emprestou. O cara queria emprestar. Tipo. Uma. Duas músicas. Mas eu era moleque né. Tinha sei lá. Meus 14. 15 anos. Não. Eu quero tudo. Quero tudo. E eu tirei muita coisa. E eu fui lá ó. Tanto que essa parte aqui ó. Quando. Tô até mais velho. Esse daqui foi. Deve ter mais de 10 anos. Mas esse aqui tem mais de 20 anos. E. Daí. Comecei a tirar. Daí. Quando eu chegava. Vou pegar aqui uma parte qualquer. Aqui assim. Por exemplo. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Vai dar sim. É. Eu me preocupava com todas essas ideias aqui ó. De hammer on. Pull off. Eu tirava nota por nota. Eu era muito caprichoso nesse sentido. De. Tocar nota por nota. Eu chegava a contar quantas notas. Então digamos. Tinha. Vinte notas aqui. Eu contava. Um. Dois. Três. Até vinte. Tinha. Tinha vinte notas. Nem na guitarra eu chegava e ia fazer lento. Até. As vinte notas estão aqui. E daí fazia. Repetia. Repetia. Colocava. O. CD. Naquela época já tinha o CDzão né. Daí. Conseguia no CD. Fazer. De repente. Começava a tocar as músicas. É. Exatamente. Em cima. Né. Mas as notas estavam em cima. Isso daí me ajudou muito. Eu tirei. Várias e várias músicas do Satriani. Foi ali que eu comecei a pegar técnica de ligados e tudo mais. Então é isso aí meus queridos. Contei um pouquinho da minha história. Como eu estudei guitarra. O que eu fiz. É. Hoje é claro. O. A ideia é muito diferente. Você tem acesso a vários professores. Né. Professores que dão aulas via. Skype. WhatsApp. Sinal de fumaça. Ou seja. Hoje é muito mais fácil. Então. O seu perrengue vai ser muito menor. Coisas que eu demorei talvez. Meses e meses. Para entender e absorver. Às vezes eu consigo passar isso para um aluno em uma aula. Duas aulas. Você fala assim. É exagero. Mas eu perdi muito tempo. Buscando informação. Isso daí foi bem complicado. Meus queridos. É. Muito obrigado. A galera que está comprando os CDs. Está ajudando bastante. Parece que já vendi muitos. Mas. Acredito que eu vendi uns 30 CDs. Já. É claro que. Pelo número de visualizações que eu tenho. Acaba sendo pouco. Né. Estou querendo melhorar o meu sistema de filmagem. Que é bem complicado. Ontem eu passei. Nossa. Um perrengue muito grande aqui. Tentando melhorar a qualidade de áudio. É muito complicado de eu gravar uma música toda com o celular. É. Porque às vezes eu não consigo enxergar direito. Às vezes eu não sei o nível de gravação. Então eu estou lutando aí para modificar. E comprar o equipamento. Visto que eu vendi todo o meu equipamento de guitarra. Né. É. Se você tiver interesse. Né. Estou pedindo de coração. Porque hoje a situação é bem difícil para todo mundo. Né. Eu tenho uma filha. É. Eu tenho uma casa. Então é. Sabe que nós temos gastos. É. Eu fiz aqui. Tem um link. É. Até na descrição desse vídeo. Você vai encontrar um link. Um link. Que é a vaquinha. Eu fiz isso daí com uma meta. Para comprar um equipamento. Eu quero uma câmera. Uma lente. E o resto eu tenho aqui. Então se você quiser ajudar. Tem um link aqui. Onde você faz essa contribuição. Meu. Pode ser qualquer valor. Pode ser desde um real. Dez reais. Vinte. Trinta. Quarenta. Quanto você puder. Eu acredito que. Se eu conseguir um grande número de pessoas. Doando um pouquinho. Mas eu posso chegar. No lance. Comprar uma câmera bacana. E eu me esforçar mais. Para retribuir. Para vocês isso. Gravando. Novos vídeos. Vocês aprendendo. E. Conceptivamente. Uma mão lavando a outra. Beleza. Meu querido. Se você acha que. Você pode me ajudar. Está aqui o link embaixo. Se quiser comprar o CD. Está aqui o meu celular também. Onde você pode ter. Acesso direto comigo. E. É isso aí. Meu garoto. Conto com você. E tamo junto. Enquanto. Acesso. Acesso. Acesso.